A CIDADE NO BRASIL Isso valoriza uma das coisas que mais nos faz humanos, o trabalho coletivo. Somos uma espécie de realizadores com alta capacidade criativa, que pode sim mudar os rumos do planeta. Podemos fazer diferente usando a tecnologia para nos tornarmos mais eficientes, otimizando nossos recursos, evitando desperdício e transformando a vida de todos. A Unesc acredita na conexão do conhecimento e da comunidade, da ciência e das grandes ideias, dos olhares e das diferentes realidades. De pessoas e propósitos inspiradores. Venha construir o amanhã com a gente. Unesc, uma universidade de conexões. Matrículas abertas para os cursos de graduação presencial. Conectar e promover o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação de Santa Catarina está no DNA da FAPESC. Ao longo dos anos evoluímos, nos adaptamos e nos aperfeiçoamos. Chegamos aos 24 anos acreditando mais do que nunca no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Agora, começamos a contagem regressiva rumo aos 25 anos e queremos chegar em 2022 ainda mais fortes. Queremos e podemos conectar ainda mais. A FAPESC conecta. A FAPESC acredita. A FAPESC acredita. ... ao desenvolvimento da comunidade de sua abrangência. Reconhecida pela sua alta capacidade de se inovar e se reinventar, conceito máximo na avaliação do MEC, respeitada no Brasil e no exterior pela amplitude dos seus projetos, a UNESC orgulha-se de poder contar com mais de 13 mil alunos em seus 57 cursos de graduação e 50 cursos de pós-graduação, sendo 38 especializações, 7 mestrados e 5 doutorados, além do Colégio UNESC e UNESC-TEC, os cursos técnicos da UNESC. Senhoras e senhores, a conferência desta noite contará com a tradução simultânea da STS e a participação de intérpretes de Libras, A Língua Brasileira de Sinais. A quarta edição do Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciências e Educação, tem o apoio da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, por meio do edital de chamada pública FAPESC, número 02, barra 2020, proeventos 2020, barra 2021. É um evento consolidado pela comunidade acadêmica científica, em razão das edições anteriores que tratavam, em 2014, de perspectivas contemporâneas, em 2016, políticas de formação e, em 2018, produção e democratização do conhecimento, respectivamente. E pautará, a quarta edição, os desafios contemporâneos das sociedades ibero-americanas, visto que este espaço cultural e geográfico vivencia questões comuns que merecem análises compartilhadas e ações solidárias. As discussões propostas para esta edição visam a socializar temáticas emergentes no campo da educação, em diálogo com as diversas áreas do conhecimento, com o intuito de debater formas de enfrentamento, a exclusão e injustiça social, degradação ambiental, questões relacionadas aos movimentos migratórios e circulação internacional do conhecimento, que exigem reconfigurações do pensamento e das práticas a partir das realidades em curso. As conferências e mesas redondas integrarão pesquisadores e pesquisadoras interinstitucionais, com a inserção nacional e internacional. O Congresso tem como público-alvo professores e professoras da educação básica e ensino superior, estudantes de graduação e pós-graduação e demais profissionais nas áreas de humanidades, ciências e educação. Entre as atividades estão conferências, mesas redondas, minicursos, grupos temáticos, sessões de pôsteres, feira e lançamentos de livros, todas no formato online. Dessa forma, senhoras e senhores, o Congresso oferecerá espaços para a construção coletiva de conhecimentos, trabalhos colaborativos e parcerias interinstitucionais, de modo a evidenciar a incessante busca pela consolidação de ensino, pesquisa e extensão, educação e formação de professores e professoras. Também levará em consideração o que se tem produzido nos países ibero-americanos para serem socializados, problematizados, com vistas a encaminhamentos comuns. Temos o prazer de compor o palco de honra presencial e virtual para este momento. Convidamos a ocuparem os seus lugares no palco de honra, representando a reitoria da Unesc, a pró-reitora acadêmica, professora doutora Indianara Renaud Toretti. Está presente virtualmente o diretor de ensino de graduação da Unesc, professor doutorando Marcelo Feudaus. Convidamos ao palco a diretora de pesquisa e pós-graduação da Unesc, professora doutora Patrícia de Aguiar Amaral. Convidamos ao palco também a presidente da comissão organizadora do 4º Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciências e Educação, professora doutora Giane Rabelo. Representando todas as acadêmicas e acadêmicos da Unesc, representando o DCE, está a acadêmica de direito. Convidamos ao palco, Nathana Daminelli. E o representante dos acadêmicos e acadêmicas dos cursos de pós-graduação da Unesc. Convidamos o acadêmico do programa de pós-graduação em Educação, Douglas Vaz Franco. Senhoras e senhores, está composto o palco de honra presencial e virtual. Podem sentar, por gentileza, porque agora nós queremos anunciar e agradecer as presenças da plateia, do vice-reitor da Unesc, professor doutor Daniel Ribeiro Previ, da Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, professora doutora Gisele Silveira Coelho Lopes, diretora de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias, professora mestre Fernanda Sônigo, membros da Comissão Organizadora do Congresso e das Comissões de Trabalho de Apoio ao Evento. Em nome da diretora do Colégio Unesc, professora Gisele dos Passos Vieira, queremos cumprimentar as coordenadoras e coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação da Unesc e os representantes dos programas de pós-graduação, Lato e Estricto Censo, também da Unesc, aqui presentes. Senhoras e senhores, queremos anunciar e agradecer a presença da professora mestre em Artes Visuais da Unesc, professora doutoranda Angelina Calderan, artista convidada do 4º Congresso Ibero-Americano de Humanidade, Ciências e Educação. Neste momento, temos alegria de apresentar uma apresentação artística, uma atração artística, com a participação do Coral da Unesc, que é composto por acadêmicas e acadêmicos da nossa Universidade e convidados da comunidade. Arranjos musicais e regência do maestro Joel de Oliveira, com a produção do Setor de Arte e Cultura da Unesc, coordenado pela professora mestre Amalene Baesso Redigue Lenita. Senhoras e senhores, Nostelões, a composição de Violeta Parra, com o Coral Unesc, Graças à la Vida. Graças à la Vida O Coral Unesc, Graças à la Vida. 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 Amém. 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 Boa noite. Em nome da comissão organizadora do 4º Ibero-Americano de Humanidade, Ciência e Educação, promovido pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, manifesto minha e nossa alegria e honra em recebê-los e recebê-las em nosso evento, em nossa universidade, mesmo que de forma virtual. Sintam-se bem acolhidos, acolhidas e abraçados e abraçadas por nós. Inicialmente, gostaria de cumprimentar calorosamente a professora Indianara Renaud Torette, que é nossa pró-reitora de ensino, pesquisa e extensão e que aqui também representa a professora Luciane Sereta, nossa magnífica reitora. Também gostaria de cumprimentar o diretor de ensino de graduação, o professor doutorando Marcelo Feudaus e o presidente do DCE e também aqui presente representante do grupo dos estudantes de pós-graduação, o Douglas e também temos uma estudante representando o DCE. Também gostaria de cumprimentar carinhosamente a professora mestre em artes visuais, Odete Angelina Calderan, artista convidada de nosso evento. E em nome do nosso vice-reitor, professor doutor Daniel Previ, gostaria de cumprimentar a todos os gestores e estudantes presentes neste ato, estendendo também aqui a professora Patrícia do Amaral, que é nossa pró-reitora de pesquisa e que se faz presente aqui no palco de honra. Neste momento, peço licença ao palco de honra e aos convidados aqui presentes para me dirigir àqueles e àquelas que representam as colunas basilares do Congresso. Conferencistas, coordenadores e coordenadoras de grupos temáticos, de sessões de pôsteres, ministrantes de minicursos, autores e autoras de livros que lançaram, que estão lançando em nosso evento, os mediadores e mediadoras de mesas e também aos monitores e monitoras e todos aqueles congressistas inscritos no nosso congresso, no nosso evento. Desde já, agradecemos pela espera respeitosa de vocês, por acreditarem na excelência deste evento e na certeza de que ele realmente aconteceria. Sem o apoio incondicional de vocês, nós não chegaríamos até aqui. Nossa intenção era recebê-los presencialmente, por isso adiamos a data. O evento aconteceria em maio de 2020 e, ao transferi-lo para agosto de 2021, tínhamos a forte expectativa de realizá-lo presencialmente, como nas outras edições. Mas a realidade é inconstante, incerta e a pandemia da Covid-19 veio para nos mostrar o quanto somos frágeis e pequenos neste mundo dos humanos e dos não humanos. entretanto, veio também para nos mostrar a nossa grande capacidade de recriar, de reconstruir novas realidades, de suportarmos dores, perdas, indignações e seguirmos em frente, sem perdermos de vista os nossos objetivos. Pois bem, aqui estamos para mais uma edição do Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciências e Educação, com o tema Desafios Contemporâneos para as Sociedades Ibero-Americanas. Este que não é só um evento da Unesc, mas um evento sem fronteiras, que busca entrelaçar países ibero-americanos, que busca ser um lugar de resistência a tudo aquilo que é nefasto e opressor. Presidir um evento deste porte, já consolidado na comunidade acadêmica e com tamanha relevância política no campo das humanidades, ciências e educação e de abrangência ibero-americana no formato online, talvez tenha sido o maior desafio da comissão organizadora. Muitos aprendizados, erros e acertos nos acompanharam durante o processo de transposição do presencial para o digital. Lidar com as tecnologias que dispomos, às vezes, nos causa insegurança. Entretanto, buscamos juntar, unir nossos saberes e nossos conhecimentos de maneira interdisciplinar para ofertar o melhor a vocês. Nesta edição do Congresso, vamos nos debruçar sobre os temas como justiça social com justiça de gênero, o pensamento de Paulo Freire, a universidade e os movimentos sociais, migrações, internacionalização do conhecimento, questões ambientais e formação humana. Diante destas escolhas, esperamos que o IV Congresso Ibero-Americano seja um espaço de muitas trocas de debates profícuos, a fim de socialização de conhecimentos, a fim de construirmos sociedades mais democráticas, mais igualitárias, mais solidárias e respeitosas, nas quais a injustiça social e a destruição ambiental sejam objeto de indignação e, acima de tudo, de ações sociais para a transformação. Portanto, são muitos os desafios contemporâneos para a construção de sociedades mais justas. Mas, na condição de sujeitos, pesquisadores e pesquisadoras, temos que enfrentá-los diariamente de forma solidária e não subordinada. Antes de terminar minha fala, quero agradecer profundamente a todos e a todas que não mediram esforço para que o nosso Congresso acontecesse e, por isso, peço permissão para nomeá-los e nomeá-las. A reitoria, na pessoa do professor Marcelo, que em todos os momentos esteve conosco, agilizando nossas ações e acreditando em nosso trabalho incondicionalmente. Aos dirigentes e técnicos da Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina, FAPESC, que acreditaram na proposta do evento. Ao professor Ismael, amigo, colega de trabalho e vice-presidente do evento, que contribuiu com sua larga experiência na coordenação de edições anteriores. A Vanessa Marcos Medeiros, representante do Conselho Editorial da Unesc, da editora da Unesc, nossa parceira em todas as edições. A Rafaela e a Lucene, responsáveis pelos trabalhos de secretaria. Em nome deles e todos e todas que assumiram as diferentes e árduas tarefas, principalmente nas últimas semanas que antecederam o evento. A professora Birgit e a professora Leila, grandes companheiras e competentes profissionais. Em nome delas, eu estendo meus profundos e sinceros agradecimentos a toda a comissão organizadora e àqueles e aquelas que atuaram nos diferentes grupos de trabalho, finanças, arte e cultura, suporte digital, comunicação, monitoria e tantos outros que foram sendo criados, constituídos ao longo do processo. Ao professor Vidal Sir Ortigara, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, em seu nome, eu gostaria de agradecer a todos os programas de pós-graduação que estiveram apoiando a organização deste evento. Quero dizer a vocês, membros da comissão organizadora e dos grupos de trabalho, que o 4º Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciências e Educação, em formato online, é fruto de muita dedicação e é obra de um imenso trabalho coletivo. Para terminar, quero dizer que, se estamos aqui, é porque acreditamos na ciência, em detrimento ao pensamento negacionista. Portanto, desejamos que este grande encontro acadêmico seja capaz de produzir novos conhecimentos científicos, novos sentidos e novas realidades, que seja capaz de fortalecer atitudes e ações democráticas para tornar o mundo mais agradável e acolhedor para todos, todas e todes. que tenhamos um ótimo evento. Obrigada. Obrigado, professora Giane. Ele está presente virtualmente e nos fala agora o diretor de ensino e de graduação da Unesc, professor doutorando Marcelo Feudaus. Olá, boa noite a todos que nos acompanham. É uma satisfação dirigir-lhes algumas palavras após o pronunciamento da Unisa Liga, presidenta desta edição do Parque Congresso Ibero-Americano. Iniciando minha fala dirigindo meus cumprimentos às autoridades que dividem esse espaço de honra presencial e virtual, e falo também em nome de nossa magnífica reitora, assim como fará a professora Indianara Reynon. Saúde e acolho de modo especial os mais de 2 mil congressistas, pesquisadores das cinco regiões do país e do exterior, e de hoje, 23 de agosto, até a próxima sexta-feira, dia 27, participarão do nosso congresso. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a Criciúma Santa Catarina. Recebemos aqui, ainda que de modo virtual, é uma imensa satisfação, e é uma honra para a Unesc, uma universidade comunitária, que tem como missão educar por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, para promover a qualidade e a sustentabilidade do ambiente de vida, e que há mais de 50 anos escolheu, e mantém em seu rol de cursos de graduação, o investimento nos cursos de licenciatura, preocupando-se com a formação de professores que atuam na educação básica, das redes públicas e privadas, recebê-los e abrir as portas virtuais de nossa instituição para discussões tão relevantes e múltiplas, que já iniciaram na tarde de hoje e seguem até a próxima sexta-feira. Como disse a professora Giane, hoje finalmente iniciamos o quarto congresso ibero-americano de humanidades, ciências e educação, previsto para ocorrer inicialmente em modo presencial, em maio de 2020, e assim como inúmeros outros eventos científicos, e a humanidade foi impactada pela pandemia de Covid-19, que ainda assola a humanidade. Porém, com muito empenho, e como falou a professora Giane, com reinvenção e cuidado, reorganizamos o evento para formato online e o transferimos para o mês de agosto de 2021, 2021, ainda sem a possibilidade das trocas e construções presenciais, que não são tão ricas, especialmente para a área de humanidades e educação, mas com o mesmo cuidado e qualidade acadêmica que se propõe desde sua origem em 2014. E eu diria que esse é um congresso consolidado, o maior evento internacional de nossa universidade, e que posso chamar aqui, entre aspas, de sobrevivente. Sobrevivente porque na última edição, em 2018, nos desafiamos a realizá-lo em meio à greve dos caminhoneiros, que também impactou todo o Brasil. Realizamos a abertura e no dia seguinte a greve se instalou, e tivemos que aprender a lidar com as adversidades durante a realização do congresso. Nessa edição, resistimos em meio a uma pandemia planetária. Muito aprendemos nesse tempo, assim como muitas perdas também nos assolaram. Nosso respeito e sentimento a cada congressista, que de algum modo perdeu em adquiridos nesses tempos difíceis, muita força, coragem, resiliência e ciência para concluir essa travessia. Um congresso que se propõe desde a sua primeira edição a mover discussões sobre as políticas de formação consolidadas nos países ibero-americanos, a socializar reflexões e experiências articuladas com o desenvolvimento socioeconômico e cultural da sociedade, e que se constrói a cada edição como um espaço de visibilidade e interlocução para o programa das licenciaturas integradas da Unesc, a interlocução entre os programas de pós-graduação em educação, em desenvolvimento socioeconômico, em ciências ambientais e os demais mestrados e doutorados de nossa universidade. Nesses caminhos trilhados, nessas três edições anteriores do Congresso Ibero-Americano, muito se contribuiu para fortalecer as redes de pesquisadores, estabelecendo espaço de interação entre os grupos de pesquisa interinstitucionais, propiciando reflexões acerca das teorias e práticas nos diversos espaços da sociedade contemporânea. E por falar em sociedade contemporânea, não posso deixar de retomar o tema dessa edição, que busca discutir os desafios contemporâneos das sociedades ibero-americanas. Pensando sobre esse tema, movi meu pensamento para o filósofo italiano Agamben, em um de seus escritos, resultado de uma palestra de abertura que proferiu em 2006, quando questionou, abre aspas aqui ao autor, o que dizemos quando nos afirmamos contemporâneos? Penso, no meu devaneio e no meu pensamento, que não podemos fugir de nosso tempo, mas o fato é que este presente estará sempre distante para nós, ele não nos alcança. E recorrendo novamente a Agamben, ele nos diz então que ser contemporâneo, abre aspas, é uma questão de coragem, porque significa ser capaz de manter fixo o olhar no escuro da época, mas também de perceber nesse escuro, uma luz que dirigida a nós, distancia-se infinitamente de nós, fecha aspas. E em 2020, recentemente, a professora e pesquisadora Rosa Fischer, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em um ensaio publicado na Revista Brasileira de Estudos da Presença, refletiu sobre a necessidade de uma escuta da arte e das poéticas possíveis na produção de nossas pesquisas, especialmente no campo das ciências sociais e humanas, e atualizou a discussão de Agamben. Rosa destaca em seu ensaio que o filósofo vira ao avesso os nossos modos corriqueiros de entender o presente e a ideia de contemporaneidade. E ela nos diz, E tal paradoxo nos remete à necessidade da arte e da poesia esses espaços de ver na cegueira. E eis um dos propósitos deste congresso, compartilhar as inspirações dos pesquisadores e pesquisadoras sobre os desafios do contemporâneo, ressignificando-as e democratizando-as com os olhos fixos nesse tempo, porém compreendendo que é necessário afastar-se do agora, sem deixar-se cegar pelas luzes da polemização e talvez aproximando-nos mais da problematização e da humildade acadêmica. Arrisco aqui também dizer, retomando o paradoxo do ser contemporâneo em Agamben e da necessidade da arte e da poesia em Rosa Fischer, para lhes dizer que este é um dos motivos que em cada congresso temos conosco pelo menos um artista de nossa região. Por isso, aproveito esse momento para homenagear a nossa professora da Unesc e artista Odete Angelina Calderan, ela que é a artista referência deste congresso e que partilha conosco um pouco de sua produção como dispositivo para pensar de outros modos, apresentar uma dimensão ética, estética e política por meio da arte, como forma de renovar as nossas perguntas sobre o que propomos discutir nos grupos temáticos, nas mesas, nas conferências. Odete, muito obrigado pela generosidade e convido a todos os congressistas para conhecer um pouco mais o trabalho da artista no site do congresso. E antes de concluir, quero dirigir um especial agradecimento a todos os que trabalharam com generosidade para que esse sucesso deste evento acontecesse, antes do sucesso que ele acontecesse. Eles deram um eloquente testemunho de solidariedade orgânica e destaco aqui o incansável trabalho dos membros da comissão organizadora, da comissão científica, das subcomissões de comunicação e transposição digital, programação cultural, divulgação e mobilização, lançamentos de livros, comissão de monitores das salas do evento e secretaria geral, são infinitas mãos, muitas delas citadas pela professora Giane, e muitas, muitas delas voluntárias, dedicadas em fazer o melhor, da melhor forma possível. Uma especial referência precisa ser feita à professora doutora Giane Rabelo, presidenta deste congresso, e ao professor doutor Ismael Gonçalves, vice-presidente. Esta é uma justa homenagem aos professores e pesquisadores que nos últimos três anos se dedicaram, junto aos seus programas de pós-graduação, a realizar este evento, que estava planejado de um modo e precisou se reorganizar de outro modo. E, por fim, quero trazer à cena um dos autores que tem me aproximado nos anos de doutorado, Michel Foucault, com uma citação já conhecida, mas me parece bastante pertinente para o momento. Volume 2 da História da Sexualidade, quando nos escreve, abre aspas, Existem momentos na vida onde a questão de saber se se pode pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para ver e continuar a refletir. E é na companhia do filósofo o que eu gostaria, em algum aspecto, despressurizar o gesto da educação no contexto da formação de professores e professoras, para que ele não continue a reduzir-se a uma relação somente de causa e efeito. Seria, de algum modo, assumir uma prática da verdadeira vida, como diria o autor, e pensar uma vida a outra para a docência e para as nossas pesquisas. Momentos como estes que viveremos nos próximos dias são uma grande oportunidade para este exercício. Um excelente congresso para todos e todas. Ela representa a reitoria da Unesc e convidamos ao zar da tribuna e fazer seu pronunciamento a pró-reitora acadêmica da nossa universidade, professora doutora Indianara Renaud Toretti. Boa noite a todos, boa noite a todas. peço permissão para falar em nome da nossa reitora, mulher, professora, pesquisadora, professora doutora Luciane Sereto. Faço questão de citar esses predicados porque em tempos como estes é importante citá-los e mostre um grande diferencial da nossa universidade. em nome dela e em nome do professor Daniel Ribeiro Preve, nosso vice-reitor que nos acompanha de modo virtual, estendo os cumprimentos a toda a equipe de gestão da universidade já nominados pelo cerimonial. Cumprimentos ao nosso diretor de ensino e de graduação, professor Marcelo Feudhaus, que foi o ponto de apoio importante para a comissão organizadora representando a gestão no apoio institucional a este evento. Gratidão, Marcelo, mais uma vez. Cumprimentos à professora Patrícia, nossa diretora de pesquisa e pós-graduação, que se encontra conosco aqui presencialmente. Cumprimentos à professora doutora Gianni Rabello, presidenta da comissão organizadora que representa neste ato uma grande competente e dedicada equipe que organizaram este grandioso evento. Muito obrigada, Gianni, pela sua disponibilidade, mas tão repleta de significados. Muito, muito obrigada. Cumprimentos à nossa acadêmica, que representa aqui Natana, que representa aqui o Diretório Central dos Estudantes e, portanto, todos os nossos estudantes de graduação. Cumprimentos também ao nosso acadêmico Douglas, mestrando, que representa aqui todos os nossos estudantes de pós-graduação. Douglas, vocês traduzem um dos significados mais importantes da nossa universidade. É para isso que existimos. Nossa reitora sempre usa essa expressão e, portanto, sintam-se muito acolhidos neste momento. Cumprimentos à professora Dora Barrancos da Universidade de Buenos Aires, que compartilhará conosco na noite de hoje importantes reflexões. Gratidão pela presença, professora Dora. Sinta-se afetuosamente acolhida pela nossa UNESC e sinta-se fortemente abraçada. Cumprimentos a todos os pesquisadores, pesquisadoras, professores, professoras, educadores, educadoras, estudantes de graduação, pós-graduação, advindos de muitos estados brasileiros, diversos países da Iberoamérica, que somam uma comunidade de mais de duas mil pessoas que prestigiam este evento e nos acompanham pelo canal da UNESC TV no YouTube. Estar aqui na noite de hoje é motivo de muita alegria. O Congresso Iberoamericano constitui-se de importante evento institucional que congrega todas as dimensões acadêmicas, ensino, pesquisa, extensão, trazendo consigo ainda a arte, a cultura e a internacionalização na medida em que temos conosco conferencistas, pesquisadores e participantes de diferentes países. A educação temática de extrema relevância constitui-se de área transversal e, portanto, fico feliz ao ver que as atividades propostas e desenvolvidas no Congresso incluem no diálogo diversas áreas do conhecimento expressas aqui pela participação de cinco dos nossos programas de pós-graduação. Programa de pós-graduação em engenharias e tecnologias, programa de pós-graduação em ciências ambientais, de pós-graduação em direito, pós-graduação em saúde coletiva e, claro, o nosso programa de pós-graduação em educação que tem protagonismo importante nesta organização. Gratidão ao professor Vidal que coordena o nosso programa pela sempre presente e importante participação em assuntos de extrema relevância para a nossa universidade. Os desafios sempre estiveram muito presentes e latentes para a educação e para o desenvolvimento da ciência. Há um ano e meio atrás, não imaginávamos que os desafios poderiam ser ainda maiores e tão maiores para estas áreas. A pandemia trouxe inúmeros problemas e preocupações relacionados à formação de crianças, jovens e adultos. Muito precisaremos discutir, pesquisar e analisar para que consigamos delinear estratégias que possam amenizar a médio e longo prazo os impactos da pandemia no processo formativo. Do mesmo modo, resguardadas as especificidades de cada um dos países da Iberoamérica, há que se avaliar também o impacto da pandemia nas políticas educacionais nos diferentes cenários. A pandemia evidenciou ainda mais as desigualdades sociais, econômicas e culturais já existentes, mas agora muito, muito mais evidentes. A educação, apesar de diferenças existentes nos diferentes países da Iberoamérica, apresenta, portanto, desafios convergentes que merecem análises compartilhadas e ações solidárias, muitas delas promovidas nesses dias de encontros e construções que serão geradas aqui nesse Congresso. A universidade, portanto, cumpre o seu papel ao promover espaços de diálogos coletivos, de troca de saberes, de construção e desconstrução. Pesquisadores, educadores, estudantes de diferentes níveis educacionais colocam sua experiência e conhecimento à disposição para que juntos possamos trabalhar e produzir conhecimento para uma educação de qualidade. Que nesses dias possamos juntos reconfigurar nossos pensamentos e práticas em prol de uma educação mais equânime, inclusiva e que promova a justiça social. A educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. A nossa universidade, uma universidade comunitária que tem em sua essência a melhoria da qualidade do ambiente de vida, é uma universidade comprometida com a educação e todos os valores que ela representa. É uma universidade comprometida com a formação de professores e pesquisadores. É uma universidade que investe no ensino na ciência e em projetos sociais transformadores por meio da extensão. A realização do 4º Congresso Ibero-Americano em Ciências e Educação é mais uma de tantas estratégias que demonstra o potencial transformador de uma universidade comunitária. Mais uma vez, a universidade exerce o seu papel de articular, de promover diálogos, de ligar os pontos, fazer conexões e de produzir conhecimentos que possam de fato transformar realidades. Nossa universidade é um grande elo de integração e, portanto, é fruto de trabalho e envolvimento de muitas pessoas, forças sociais, segmentos. Neste sentido, é preciso agradecer a FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, pelo incentivo à pesquisa, à ciência e inovação em nosso Estado. Várias são as iniciativas realizadas pela nossa universidade, apoiada por este importante órgão de fomento. Preciso agradecer também a toda a comissão organizadora, professora Giane, professora Ismael, professora Birgit, professor Carola, Bruno, e os nossos queridos, mestrando o Lucene, estou procurando o Lucene aqui, está ali, a nossa Rafa, querida e competente, mais um dos presentes que a Unesc nos dá. Muito obrigada a cada um de vocês e a toda a comissão, porque é um grupo enorme de pessoas que se envolvem, que se envolveram e que têm um objetivo comum, que é a qualidade da educação e a socialização de todos os conhecimentos produzidos nesta área. Então, fica aqui a nossa gratidão por todo o envolvimento a cada um de vocês. Quero agradecer também a artista deste evento, professora Odete Calderan, pela sensibilidade, pela arte que traduz temática tão relevante que será discutida nesses dias. Muito obrigada, professora. Enfim, finalizo dizendo que tenho muito orgulho em fazer parte desta universidade, que possui uma comunidade acadêmica engajada no protagonismo de transformar realidades, tendo como eixo condutor a educação. Desejo a todos excelente noite e profico os dias de diálogos, reflexões, construções e desconstruções. Boa noite e bom evento a todos e a todas. Obrigado, professora Indianara. Senhoras e senhores, a cada edição do Congresso Ibero-Americano de Humanidade e Ciências de Educação, a um artista convidado que cria, desenvolve uma produção para compor a temática e a identidade visual do Congresso, entendendo a arte como potência para a construção do conhecimento ético, estético e político. E nesta edição, a artista convidada é a professora doutoranda Odete Angelina Calderan. Sua produção da série Inventário para Terras, Objeto Púltiplo, Vidros de Coletas de Terras 5mm 2019. Vamos apreciar nos telões a produção da professora doutoranda Odete Angelina Calderan. Neste momento, senhoras e senhores, em nome da Unesc e de todos os envolvidos no 4º Congresso Ibero-Americano de Humanidade, Ciências e Educação, a presidente da Comissão Organizadora do Congresso, professora doutora Gianni Rabelo, presta uma homenagem à professora doutoranda Odete Angelina Calderan, entregando-lhe uma placa. e a secretária do evento, artista visual Rafaela Ribeiro Pereira, lhe faz a entrega de uma orquídea, simbolizando todo o nosso carinho e apreço e agradecimento. Aplausos 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 Vamos passar agora à conferência de abertura. Para conduzir os trabalhos do Aravante virtualmente, convidamos o vice-presidente da Comissão Organizadora do Congresso e mediador, professor doutor Ismael Gonçalves Alves. Boa noite, professor Ismael. Boa noite. Com imensa alegria que abrimos esse evento tão importante. Meu nome é Ismael Gonçalves Alves. Sou um homem, tenho cabelos escuros, uso uma camisa preta, estou de óculos. Neste momento, estou sentado e atrás de mim há uma estante de livros. feito a minha autodescrição. Eu digo que é com imensa alegria que eu participo deste evento mediando justamente a mesa de abertura do 4º Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciências e Educação. Juntamente comigo está a mestranda Júlia Sabino Valdeçar do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico a quem eu passo a palavra para uma breve apresentação também. Júlia. Boa noite. Eu sou a Júlia, mestranda, sou uma mulher cis, estou na minha casa sentada, os meus cabelos são pretos, estou vestindo uma blusa com bolinhas brancas e uma boa noite a todos. Muito obrigado, Júlia. Sem mais delongas, eu farei a apresentação da nossa palestrante, da nossa conferencista de hoje, que é a professora doutora Dora Barranco, que fará a fala intitulada América Latina na encruzilhada Aposta na Justiça Social com Justiça de Gênero. Peço licença à professora Dora para fazer uma breve apresentação de sua trajetória, que é bastante extensa, mas que nós, então, elencamos alguns pontos para que torná-lo de conhecimento a público. A professora Dora Barrancos ela é socióloga, mestre em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em história pela Universidade de Campinas, é professora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires e foi, é também investigadora principal do CONICET, do qual também foi diretora na área, representando a área de ciências sociais e humanas de 2010 a 2019. Entre 2000 e 2008, coordenou o Instituto Interdisciplinar de Estudos de Gênero da Universidade de Buenos Aires, coordenou também o doutorado e o mestrado em Ciências Sociais e Humanidades da Universidade Nacional de Quilmes, se especializou em história dos setores subalternos, especialmente das mulheres, das relações de gênero e das dissidências sexo-sociais. É autora de numerosas publicações, dentre as quais se encontram alguns livros e que destacamos Inclusión e Exclusión de 2002, História como mujeres e Mujeres na Sociedade Argentina, Uma História de Cinco Siglos de 2007, Mujeres entre La Casa e La Plaza de 2008 e recentemente publicou o livro Los Feminismos na América Latina em uma coleção de histórias mínimas do Colégio do México em 2020. Também recebeu inúmeras condecorações, dentre as quais destacamos 12 nomes para mudar o mundo do Centro Nacional de Investigação e Evolução Humana sobre Evolução Humana em Burgos, na Espanha. Em 2017, recebeu o Prêmio Latino-Americano e Caribenho da Claxo, 50 anos e a doutora Honores Causa nas Universidades Argentinas de Córdoba, Mardoplata, do Centro, de Rosário e de La Plata. Por fim, gostaria de dizer que receberemos das pessoas que estão no YouTube questões ficaremos ali fazendo o monitoramento e, na medida do possível, repassaremos as questões à professora Dora. E, antes de passar a palavra à professora, só gostaria de lembrá-los e lembrá-las que amanhã nós teremos outras atividades que começam pela manhã com minicursos, mas também a primeira mesa redonda que se intitula Desafios do Ensino Superior e suas Intersecções com os Movimentos Sociais. à tarde nós teremos grupos temáticos e pôsteres e o lançamento dos livros e à noite a mesa redonda de número 2 intitulada Migrações e Diásporas da Contemporaneidade. Dito isso, eu passo a palavra à professora Dora que terá aí por volta de 40, 50 minutos para fazer a sua fala. Muito obrigado, professora Dora. Antes do que nada, muito, muito obrigada à acolhida tão carinhosa da Unesco, muito obrigada às autoridades, muito obrigada à comissão organizadora do 4º Congresso Ibero-Americano de Humanidade e Ciências e Educação. Eu deveria falar em português, peço muitas desculpas, mas vou fazer a minha palestra em espanhol, de tal forma que sejam menores os erros conceitos e linguísticos. me gostaria então dizer que a minha apresentação é América Latina na encruzilhada aposta à justiça social com justiça de dinheiro. Em primeiro lugar, me gostaria de fazer uma breve referência a um contraponto que se estabeleceu a propósito um conceito de populismo que eu gosto diferenciá-lo e fazer o contraponto por uma certa alternativa e a de democracias intensas. O termo populismo é polissêmico e tem originado uma enorme cascata de problemas. Gostaria de referenciar alguns. A América Latina especificamente tem sido a publicação bibliográfica que tem dado lugar a vasto de investigação sobre o populismo. Vou relembrar os textos de WC de 92, Torquato de Tela, querido professor que morreu recentemente, trabalhou entre 65 e 77. a Gino Germani em 96, 68, também com uma grande obsessão sobre o populismo. A Ariane, brasileira, e por livro portanteiro, Ernesto Alacrón, também compatriota argentino, que mais tem se dedicado com enorme obsessão à análise da interpelação fundamental e ao resgate do próprio populismo, também recentemente falecido, da Weaver Fort, são figuras que não podem estar ausentes numa menção de populismos latino-americanos que, em geral, receberam apreciações muito contraditórias e, sobretudo, negativas por uma boa parte de uma academia que respondia, em todo caso, a outros princípios, não aqueles propostos por o próprio populismo. Tinha uma noção negativa de conceito de populismo em geral. A verdade é que é muito dissímil a realização dos populismos históricos na América Latina, mas vou me referir a três questões que, de alguma forma, serviram para conectar certa, encontrar certa similitude nesse passado, sobretudo, até a primeira metade do século passado. Nacionalismos, controladores dos recursos, uma expansão, o crédito no mercado interno, medidas redistributivas que construíram de um modo ou outro, o que efetivamente se vê como justiça social. Dito isto, quero dizer que boa parte do século XX, as lutas sociais configuraram diferentes frentes e modalidades de ação, incluída a radicalidade armada na segunda metade do século em ordem a construir sociedades mais justas, redistributivas, controladoras dos básicos das suas economias. Lembrarei um dos lemas mais transitados na minha juventude, a necessidade da liberação econômica e social de nossos países. Como poderia passar por alto o surgimento das ditaturas institucionais sangrentas no marco da Guerra Fria e o espaldo da doutrina da segurança nacional. Claro, a lenta recuperação do Estado de Direito boa parte dos nossos países. Mas, muito mais tarde, tivemos formas renovadas de algo que insisto em propor no lugar de populismo, que seria progressismos, em todo caso, políticos, que se deram, sobretudo, numa certa comunidade de contemporaneidade no começo da década do nosso siglo e tem a ver com algumas questões positivas, como a emergência da Unasur, para citar apenas uma das instituições que evidenciaram o existente sentimento de procurar uma identidade comum latino-americana. se assistiu a um reverberio das exigências dessa unidade como fato essencial para ver o caminho do desenvolvimento econômico e social inclusivo da região, uma das mais desiguais do planeta. Mas, enfim, esse ciclo insisto em chamar de democracia intensa ou populismos muito progressivos, dos golpes recentes com dispositivos não clássicos que alteraram o ciclo de renovação, a defenestração parlamentária da Dilma da Dilma Rousseff e a queda de Hugo Morales. No seu caso, o golpe apenas se disfarçou como não clássico. Se nos cuidamos dos detalhes, não faltou ação militar que logo a repressão desatada com uma enorme quantidade de vítimas. Felizmente, a Bolívia retomou o caminho de Estado de Direito. Claramente, isso foram só dois acontecimentos funestos do Cone Sur da América Latina. Mas, a descontinuação das democracias intensas se conformou com eleições em alguma medida, essa descontinuidade com eleições populares convalidantes, como foi o caso de Equador, Argentina e do Brasil, pelo menos. Em modo expressivo, as eleições impuseram candidatos do côncavo chamados de neoliberais, com consequência, sobretudo, dos dispositivos do sistema da oferta. Uma inovação que reúne os interesses conjugados dos poderes fácticos com clara hegemonia mediática que tem à sua disposição o próprio poder judiciário das nossas repúblicas. Essa configuração é uma dos piores resquícios da nossa vida republicana, um atentado à sua essência, porque não escapa e se esbota ali o princípio de divisão de poderes e se produz um retrocesso ao regime antigo. Me permitam uma breve questão entre as noções de neoliberalismo. Gostaria de insistir mais uma vez, eu fiz isso várias vezes ao longo desses anos, sobre um certo deslize ideológico que apresenta, pelo menos no contexto da nossa América Latina, o uso comum do termo neoliberalismo para falar dos fenômenos de erradicação de governos e de tomas de Estado por segmentos contrários a políticas redistributivas e os direitos das maiorias. Acredito que deveria matizar-se muito mais esse conceito. Pelo menos no meu país, a matrícula liberal tem sido sempre conservadora. Historicamente, não só contrário aos interesses populares, mas também muitas vezes tem sido absolutamente regressivo em termos de direitos individuais. Tem outras cuentas latino-americanas onde a tradição liberal antiga tem uma marca de radicalidade durante alguns séculos, durante a segunda metade do século XIX e algumas décadas de XX. Vou citar a radicalização do Uruguai, que é um exemplo no Rio da Plata, que esse caos, a liberalidade radical, se singularizou não somente pelo avanço civilista, construtor da espera pública, mas pela adesão, vamos lembrar, a Bari e Ordônias, sua adesão à questão social e aos direitos individuais, incluídos os direitos das mulheres. Isso é um liberalismo efetivamente que nunca existiu no nosso país. Pois bem, esse caos é claramente liberar e conservador. Nada se assemelha a formulações neoliberais. Sim, existe uma fixação monobalente fundamentalista do mercado, mas o neoliberalismo não se compadece com o avanço dos direitos individuais. Estou me referindo claramente à falta de reconhecimento que nos traz a respeito das identidades de gênero dissidentes, da mesma forma que suas políticas resultam recreativas com relação aos direitos das mulheres. populares. Volto ao exemplo do meu país, em que debates parlamentares sobre aborto em 2018 durante o governo neoliberal de Macri significou a derrota do projeto graças aos votos dos representantes liberais. nós tivemos que esperar dois anos. Em finais do ano passado com o novo governo nacional e popular fez a medida que tinha sido longamente demandada pelas organizações feministas por essa notável maré verde das gerações mais jovens de mulheres e de outros jovens no nosso país. Acredito que as fórmulas chamadas de neoliberais que estão na nossa gestão continuam, estão revestivas de marias ultraconservadoras, comumente com alta provisão de fórmulas e de confissionalidades diversas, entregam formas culturais fascistas em outras partes do mundo constituem direitas contrárias ao feminismo e aos direitos das dissidências sexo-oficiales. Isso é uma novidade das direitas ocidentais e essa animosidade contra o feminismo e contra as dissidências de gênero. A derrota, enfim, eleitoral dessas forças políticas eleitorais não permite de já esconder os erros que aconteceram nos nossos governos populares, mas quero acelerar que não foram tantos os erros cometidos os responsáveis da emergência das forças neoconservadoras da América Latina, se não os acertos redistributivos desses governos. Resulta muito complexa a intersubjetividade, a configuração das mentalidades de algumas camadas sociais que inclusive tiveram mobilidade ascendente durante as experiências das democracias intensas que temos vivido, mas que terminaram esses grupos em ascensão abdicando da sua identidade com a rejeição das candidaturas populares, isto é, votaram contra si mesmos. Deveríamos nos empenhar nessas investigações para interpretar o comportamento de não poucos grupos que de forma conjetural sustenho tem se comportado no campo político-eleitoral com uma sorte de conceito que chamo ressentimento preventivo. O que quero dizer com isto? Tem uma boa bibliografia sobre os movimentos de mobilidade social ascendente que podem produzir a abdicação da identidade de origem, abraçar o segmento social que se chega adotando seu ponto de vista, sua ideologia conservadora e a impugnação de quem até ontem creiam civilidades. Mas o novo status social alcançado precisa depreciar. Nossas sociedades latino-americanas menos ostentosas em consumo com questões para a maioria da população do sentimento da nova identidade de arribo está ligado a outro que é da inquietação para que não se produza uma avalanche de situações deste bem-estar que tenho alcançado. essa situação pode significar a desestabilidade do que temos o medo que as novas mobilizações tirem algo que parece mérito próprio alcançado por si mesmos. É o que chama essa inquietação ressentimento preventivo e estar em estado de prevenção para que outros e outras desfrutem. Essa marca podem se encontrar nas opções políticas opostas aos interesses da maioria. antes de ingressar aos desafios mais atuais no termino de ações estatais retomadas por interativos de uma democracia intensa distributiva como tem sido recentemente o caso do nosso país a retomada em Bolívia e o que promete ser o desenvolvimento do atual governo do Peru aderir as condições evidenciadas pela pandemia porque é impossível não nos referirmos a isso a desigualdade mostrada pela pandemia é uma fidelidade dizer que a conquista de uma sociedade igualitária depende de uma completa relação de fenômenos especialmente neste presente incerto da pandemia em que se adverte o espetáculo procas da enorme desigualdade o sistema econômico capitalista já há várias décadas e por causa da globalização transformou fez transformações substanciais com escalas sem precedentes que aprofundaram a concentração da riqueza assistimos a transferências siderais de patrimônios a poucas mãos uma metamorfose exponencial do capital financeiro que tem se transformado absolutamente genomônico segundo apreciações de ESFAM para a América Latina e Caribe 20% da população concentra 83% da riqueza e esta mesma agência conclui que mil milionários a gestão passou de 27 a 104 nessas duas primeiras décadas do século 21 mas o ponto focal do informe dessa associação que na verdade tem certa objetividade por isso foi tomada é o enorme impacto da desigualdade material sobre as mulheres e as meninas aspas o informe diz as mulheres e meninas e meninos são um dos grupos que menos se beneficiam do sistema econômico atual dedicam milhares de milhões de horas a cozinhar e cuidar crianças meninos e pessoas maiores em trabalhos de cuidados é o motor oculto que mantém o funcionamento das nossas economias das empresas das sociedades este trabalho recai sobre as mulheres pelo que com frequência apenas tem tempo para receber uma educação ganhar um salário digno ou participar na tomada de decisões na sociedade isto nos prende na parte mais baixa da pirâmide econômica sustenta que é um dos responsáveis pelo relatório e se sinaliza aspas as mulheres são quem realizam mais das três quartas partes do trabalho não remunerado com frequência se bem forçadas a reduzir a sua jornada de trabalho ou renunciar ao seu emprego para poder cuidar do trabalho em casa no mundo inteiro 42% das mulheres não pode ter acesso a um emprego porque são as responsáveis do trabalho e cuidados em comparação com somente 6% de homens de tal modo que a materialidade econômica é absolutamente injusta os impedimentos redistributivos que tem a concentração repousam sobre uma ordem que é muito antecedente ao próprio sistema capitalista e que é o sistema patriarcal toda a desigualdade humana apresenta desgarramento inicial e uma divergência das oportunidades passado no diferencial hierárquico sexo genérico que é um que se situa nos lados mais pobres da nossa sociedade que parece igualar as pessoas na sua impossibilidade patrimonial da brecha que resulta absolutamente maior para mulheres o patriarcado é é a mão invisível do mercado porque exacerba os diferenciais ominosos que limitam o desempenho das mulheres as condena a exclusivos mandatos reprodutivos e oferece incompetências naturais para atividades que tem sido de reserva masculina enfim uma autêntica cristalização da violência constitutiva na nossa sociedade quero afirmar mais uma vez que as relações assimétricas de gênero tem antecedido as hierarquias que igualam os grupos sociais quero me demorar aqui no início do neolítico superior do sistema patriarcal cuja experiência primeira deriva da primeira experiência de privatização que aconteceu sobretudo com a experiência de patrimonializar os corpos femininos vou falar agora sobre os desafios em termos de justiça social a retomada dos governos populares e a esperança certa de que se removerão as governanças reaccionárias na nossa América Latina nos anima a apostar é que o próprio fenômeno completamente alterador da pandemia convoca a um desafio como tenho escrito há pouco fiz um trabalho há pouco que é a oportunidade esta é a oportunidade de voltar a tomar o futuro acredito que o presente contínuo corresponde existencialmente a formulações de direita das visões alteradoras progressidas historicamente se correspondem ao tempo por vir e nos aproxima ao otimismo da vontade tão proclamada por António Branco estamos frente a fenômenos notáveis que também não estavam dentro das questões quase otimistas do feminismo como resulta a realização da constituinte neste momento no Chile cuja frente se encontra uma mulher de origem Mapuche para conseguir uma democracia intensa em nossa América não podem afastar o legado sustancial que impida o sortilégio das acumulações abjetas a custos de exclusão precariedade e fome esse programa hoje não é suficiente no passado a justiça social estava centrada na alteração das relações principalmente não equitativas no capital de trabalho e isso há devidas fundamentais e conseguiu maiores forças em diversos setores sociais compostos mas assim como tenho sinalizado o motor de base das insidiosas hierarquias muito antes da invenção do capitalismo se encontra no sistema patriarcal de séculos recentes encontrou adequada potenciação com o modo de produção capitalista a ordem jurídica moderno criado pela conceituação e valores burgueses tem uma ascendência pertebral na dominação masculina com estabilidade de acordo com Célia Moroz que se expôs com a hegemonia patriarcal deixe-me lembrar uma frase de Catherine Martin nesse clássico texto para uma teoria feminista do estado o estado o estado é masculino do ponto de vista da jurisprudência isso significa que adota o ponto de vista do poder masculino na relação entre a lei e a sociedade essa postura é especialmente patente na decisão constitucional que se considera legítima na medida em que é neutra com relação ao conteúdo político da legislação o fundamento dessa neutralidade é o suposto generalizado de que as condições que incumbem aos homens por razão de gênero seja uma aplicação também às mulheres quer dizer é o suposto de que a realidade não existe na sociedade desigualdade entre os sexos fecho aspas se impõe que as políticas hegemônicas de governanças populares progressistas façam imprescindíveis a justiça social e a justiça de gênero já que uma não pode prescindir da outra não escapa o cometido central de erradicar as violências de gênero mesmo que nosso continente tenha usado passos importantes em matéria tão substancial como a luta contra o flagelo tão estendido dessas violências não podemos esquecer a regência da contenção de Belém do Pará contra todas as formas violentas mas ainda não temos conseguido que o conjunto dos nossos países obtenham leis integrais contra as violências e claro muito menos radicals o patriarcado é uma formulação de continuidade violenta de modo que uma democracia intensa deve de todas as formas erradicar essa fonte de violência que claro se intersecciona com dimensões tão fundamentais como a classe e ética os feminismos latino-americanos em particular o que enfatizam sua versão pós-colonial ou decolonial tem traçado um vasto conjunto de apreciações teóricas e de propostas políticas para o reconhecimento integral das congêneres dos povos originários e das comunidades multiversas afrodescendentes que muitas vezes foram omitidas por certos traçados clássicos e por ali sublinhar que na longa história de nossos feminismos não tem faltado militantes que matizam a ideia de que só as mulheres brancas tem forjado as lutas reivindicativas e é necessário contar a história nacional dos feminismos recuperar essas insurgentes que permitem sintetizar em quatro mulheres de épocas diferentes a força da insubordinação ao submetimento patriarcal a saber a indígena salvadoreia prudência Ayala que atuou nas primeiras décadas de 20 afrodescendente Argelia Laja que militou meados do século passado no seu país Venezuela a liderança indígena caribenha Berta Cáceres assassinada brutalmente não há faz muito tempo como aconteceu com Marielle Franco vossa brasileira afrodescendente militante não somente do feminismo como acontece com as demais não existe uma necessidade de cúmulos de dispositivos não há tempo para analisar em detalhes nesta conferência e não é suficiente com as imprescindíveis readequações e modificações estamos solicitando especialmente com muita força no nosso país hoje em dia que poder judiciário o que deve acontecer em cada um dos nossos países quero dedicar um parágrafo ao que considero um aspecto decisivo desses desenquenhos para mim é fundamental a transformação da malha curricular da formação docente sem o qual não pode existir transformação do currículo de ensino em todos os níveis de educação sim em todos os níveis incluídos ali a universidade a perspectiva de gênero costuma ser uma contingência no currículo universitário algumas matérias em algumas especialidades em algumas disciplinas que podem adotar o ponto de vista de gênero e logo nessa premissa de base de ação é fundamental remover os dispositivos que limitam as atividades formativas os desempenhos econômicos tudo que se vincula à atividade feminina estou convencida de que não existe nenhuma atividade que não possa ser realizada por mulheres quero me referir às reformas dos sistemas políticos em ordem de possibilitar o desempenho político igualitário existem países que têm avançado nessa paridade para a representação parlamentária mas têm obstáculos no sistema político para que isso aconteça de fato já faz uma década que a comissão interamericana de direitos humanos reclamava dessa participação mas ainda depois de tanto tempo não se moveram fortemente os obstáculos entre aspas o que diz a comissão a comissão percebe que ainda existem desafios para conseguir uma participação política igualitária e plena entre homens e mulheres entre esses desafios se encontram a acelerada inserção das mulheres na vida política em seus países processo que se desenvolve ainda de forma desigual através das Américas a implementação de leis e políticas públicas que promovam e garantam a representação efetiva das mulheres impostos de tomada de decisões o fato de diminuir os altos graus de sua representação feminina nos diferentes instâncias de poder público já seja de caráter representativo ou legislação implementar medidas para abordar a dicotomia entre os avanços desiguais na incursão das mulheres em posições políticas a nível nacional e local combater práticas discriminatórias dos partidos políticos que restringem a participação e superar a exclusão e representação das mulheres indígenas e afrodescendentes em todas as instâncias de decisão fecho aspas mas tal como dizemos não é suficiente a representação em funções legislativas mas nossos estados derivados em democracias intensas devem se comprometer com a igualdade de gênero em todos os poderes do estado não posso deixar de me expressar com relação a necessidade de que um estado popular reconheça o direito fundamental dos corpos das pessoas para decidir em termos a enorme maioria mantém a ominosa rêmula da penalização do aborto o que equivale a decretar a morte de muitas mulheres principalmente as mais jovens por intervenções abortivas com a ausência de qualquer auxílio sanitário claro que são as congêneres mais desprovistas de recursos das mais desfavorecidas materialmente geralmente das menos informadas mas a legalização do aborto na nossa região não é só um problema de saúde pública em qualquer caso uma questão de justiça social se não é um avance decisivo no reconhecimento da sexualidade das mulheres das pessoas gestantes o acatamento por parte do estado é uma questão angular o direito ao prazer sexual nas mulheres em geral em todas as criaturas da nossa sociedade finalmente gostaria de falar sobre a necessidade do estado para extinguir a normatividade sexogenérica binária que exclui o reconhecimento das pessoas de diversas identidades sexo social os governos populares que se dispõem a estabelecer uma democracia intensa devem utilizar sua codificação excluinte as denegatórias da cidadania plena que reclamam os diversos muito plurais coletivos incorporamos apenas com a sigla LGBTQA mais e estamos assistindo a uma mudança de época em que põem em vilo as determinações classificatórias binárias que muito reiteradamente deveriam ser vistas como um degenerativo categórico da natureza natural mas como é apresado o notável epitomeologo francês Jordan Delia num texto notável sua tese doutoral de 1943 que logo terminou sendo um texto que chama o normal e o patológico é evidente que precisamos então todas essas reformas fundamentais na nossa sociedade para fechar gostaria de dizer então que as nossas sociedades precisam viver em democracias intensas e que efetivamente essas democracias intensas requerem fundamentalmente o princípio da justiça social de forma ligada a justiça de gênero em todo caso essa é a verdadeira encruzilhada da nossa América Latina gostaria de enfatizar a encruzilhada não acontece tanto em porque tenho certeza que nas forças populares aliadas com grupos sociais e com as formas retardatárias poderão finalmente empodrecer senão que o ressurgimento desses movimentos que conquistam o eleitorado em pó em pós de estabelecer democracias intensas não devem se esquecer que o principal e inexorável cometido erradica na justiça social e insisto que definitivamente esta deve ser indecindível a justiça de gênero justiça integral ou seja possível como tantas vezes sustentamos vidas dignas de ser vividas muito obrigada muito obrigado aproveito para dizer que os canais para receber perguntas se quiserem deixar no chat nós receberemos repassaremos a professora Dora enquanto isso professora eu tenho algumas questões que gostaríamos que você comentasse se fosse possível eu acho que uma primeira questão que talvez fosse interessante a gente pensar é que em nossas sociedades ou em sociedades que nós consideramos formalmente igualitárias há um discurso que me parece contemporâneo que prega em diferentes lugares seja na América Latina seja na Europa nos Estados Unidos que nós já vivemos numa sociedade formalmente igualitária então nós não precisaríamos mais do feminismo porque se homens e mulheres são iguais o feminismo se torna obsoleto como um elemento político então nesse sentido eu gostaria de pensar diante dessa falácia que para mim é uma falácia que faz parte desse discurso conservador qual seria o lugar dos feminismos na defesa dessas democracias intensas qual seria o papel do feminismo eu estou fazendo a pergunta em português eu espero que não tenha problema tranquilo para entender posso fazer outra não sim dois questões como não isso a outra questão seria que é que tem outro elemento que eu gostaria de discutir que diante o neoliberalismo ele coloca ele coloca em xeque uma série de direitos e isso é diante da necessidade econômica você você retira direitos sociais de determinados grupos e assim por diante dito isso eu acho que tem uma colocação uma aproximação com o trabalho de cuidados que vai nesse sentido então nós temos nessas sociedades capitalistas uma utilização vamos dizer assim do trabalho das mulheres de cuidados não remunerados ou seja de cuidar de crianças de idosos de enfermos que é absorvido como se fosse algo natural ou seja todas as mulheres fazem esse tipo de trabalho então não tem problema que elas continuem fazendo então diante dessa sociedade que se utiliza desse trabalho de cuidados não remunerados que tipos de políticas públicas por exemplo nós poderíamos pensar para aliviar esse fardo das mulheres ou seja com a finalidade de liberar as mulheres desse tipo de trabalho que neste momento ele é compulsório ou seja como não tornar esse trabalho um trabalho compulsório são essas duas as questões iniciais muchísimas graças e vou responder em primeiro lugar absolutamente obsoleta a questão do fim do feminismo é que nem o fim da história é uma falácia o feminismo só vai acabar com a extinção da última último fio do patriarcado Virginia Woolf diria de forma tão extraordinariamente pioneira ela usa uma expressão extraordinária num quarto próprio ela diz vai existir um dia será necessário não esgrimir a letra feminina o que não será necessário nossa voz cheia de recriminação pela desigualdade que sofremos e ela propunha algo muito interessante e ela diz em uma frase rápida que se pode conduzir quem sabe naquele ciclo que virá só androginia não haverá nenhuma necessidade de uma captura identitária tanto mulher tanto homem tanto dissidente etc isto então o feminismo tem muito a ver com primeiro a criação da democracia intensa e depois do seu fortalecimento quero dizer sem ânimo de fazer o meu país de exemplo porque não tem muitos exemplos e vocês devem saber que grande campanha que se fez durante 2019 que significou a derrota do neoliberalismo essas fórmulas mais agressivas teve muito a ver com o derrame dos feminismos populares muito a ver ali tem uma cota indescendível para ter em conta a ponto de que isso marcou e recaracterizou os próprios homens das forças políticas que aconteceram se cuidaram muito bem em todo caso houve uma rápida assimilação mas a Argentina tem a lei Micaela a lei Micaela obriga a capacitação em perspectiva de gênero a todos os agentes do estado todas las e les agentes do estado então isso também tem sido grande coadjuvante eu tive a honra de ser capacitadora nessas questões do próprio presidente da república dia 10 de dezembro de 2020 juntamente com a querida ministra que se inaugurou ministério de mulheres gêneros e diversidade a segunda pergunta efetivamente o encapsulamento doméstico das mulheres é obviamente obra dos valores patriarcais a revolução doméstica efetivamente vai demorar é o que estamos procurando mas vai demorar quer dizer que existe uma retaguarda estratégica que recai sobre os corpos femininos durante a pandemia se viu a sobrecarga das mulheres eu disse num trabalho que apresentei que tinha tido uma resolução paradójica do paradoxo dos problemas que apresentavam as feministas como conciliar a atividade econômica e a vida privada se se conciliou se conciliou de uma forma patética as mulheres estenderam notavelmente a jornada de trabalho porque atendiam telematicamente o trabalho e tinham que atender todos os recursos dos cuidados mas vou a proposta prática neste momento em vários países no Uruguai foi pioneiro estamos ensaiando políticas públicas de subsídio ao cuidado que fazem as mulheres sobretudo dos setores populares múltiplos cuidados mas eu diria três segmentos fundamentais na atenção dos cuidados segmentos e sujeitos criança infância e adolescência pessoas com discapacidade e pessoas maiores e ter um fundamental de atenção o estado tem neste momento se estão analisando analisando leis no nosso país e adequações para subsidiar profissionalmente a questão dos cuidados e possibilitar que as mulheres efetivamente cheguem ao próprio mercado laboral com atenção pelo menos dessas três desses três sujeitos que estão fundamentais infância e adolescência pessoas com discapacidades e pessoas mais velhas estamos analisando na Argentina uma série de políticas de publicização de fazer que seja questão de estado dessa área de cuidados pelo menos para boa parte da população que não tem recursos que só depende dos cuidados das mulheres para terminar de dizer que às vezes eu penso que seria o mundo especialmente o mundo capitalista uma grande ensaísta grande filósofa feminista diz o verdadeiro modo de produção era o modo de produção doméstico que sustentava o modo de produção capitalista às vezes nos perguntamos o que aconteceria se as chamadas donas de casa fizessem uma greve geral por tempo indeterminado não haveria esfera econômica produtiva não sei se respondi Ismael muito que dialogar entre os nossos países e a diferença das políticas ou na verdade de uma mudança de uma certa guinada mais progressista do que se passa nesse momento na Argentina e claro que a presença de um Estado que pense a equidade e a justiça social ela é central nesse processo de radicalização das democracias quero aproveitar para a professora que chegaram algumas outras questões o Rafael Martini perguntou professora Dora qual seria o papel da justiça cognitiva no alcance da justiça social e de gênero outra outra questão que que se coloca não entendo a primeira parte qual seria o papel da justiça cognitiva no alcance da justiça social e de gênero muito bom outra questão que se faz é que perguntam como você vê a diferença entre os governos da Argentina e do Brasil com relação às questões sociais bom vamos para a primeira parte entendo interpreto que Rafael pergunta acerca de uma justiça de conhecimento da justiça de conhecimento de informação de acesso e disponibilidade de recursos de conhecimento é fundamental porque tem algo que eu gosto de sublinhar a primeira coisa que precisa a primeira justiça cognitiva é de conhecer o direito conhecer o próprio direito muita gente não sabe que tem direitos essa é uma das questões eu propus de ir aos lugares de trabalho ao chegar algo assim como um cartaz especial com relação aos direitos conseguidos pelas mulheres e às dissidências sexogenéricas em cada lugar de trabalho quer dizer isso é fundamental porque o resto o suministro do fornecimento do que tem a ver com o conhecimento a informação o estado de inteligibilidade é um aspecto central do nosso 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 é uma questão central faz absolutamente certa qualidade de existência pelo menos essa questão a outra que me pergunta Rafael bom eu vou sintetizar existem diferenças hoje absolutamente contrastadas entre o que seria a ordem ideológica política da atual governança no nosso país com respeito com relação a ordem ideológico político de governança vigente neste momento no Brasil de tal modo que tem mais do que nada temos contrastes o significado por exemplo sideral vou usar o significado de enorme compromisso que tem o atual governo argentino com relação a paridade de gênero é uma questão que vai permeando todas as políticas privadas vou dizer que nesses dias ganhamos além de claramente a lei do aborto na Argentina em primeiro lugar a lei por lei de cotas para pessoas trans em todo aparelho estado em todo aparato do estado é lei de cotas para pessoas trans a segunda grande medida é o registro não binário de identidade com o que em relação com o documento de identificação são duas medidas que dão a ideia do caminho em que estamos o fato de que exista uma obrigação de todos os poderes do estado de todos os poderes na admissibilidade de cota para pessoas trans e a segunda questão é a revogação das ordens binárias no ato de registro que identifica as pessoas no nosso país isso é uma política muito imperativa de fato tanto o ministério da nação como o ministério criado na província de Buenos Aires vocês devem saber se chama ministério de relação ministério de mulheres gêneros e diversidades ministério da província de Buenos Aires se chama ministério de mulheres políticas de gênero e diversidades isso dá ideia de compromisso em termos de de gênero em ordens não binárias como uma questão fundamental do estado de direitos individuais e sociais no nosso país neste momento e acredito que isso é algo muito difícil de encontrar como iniciativa neste momento no governo brasileiro e aí se alguém quiser se se manifestar posteriormente deixa ali registrado e a gente parte para a última rodada já vista o próprio adiantado da hora então a Cíntia Gonçalves Martins ela fala o seguinte professora Dora primeiramente obrigado pelas suas colocações muito importante para pensarmos a nossa sociedade atual e nossa atuação nas lutas sociais gostaria se possível que a professora comentasse sobre a importância da luta feminista no aborto na Argentina e principalmente das socorristas nessa luta e como você observa a criminalização do aborto no Brasil e em outros países da América Latina uma outra pergunta da Dari Montovani que diz o seguinte como essas mudanças sociais e esses atos em buscas por direito e a conscientização são colocados dentro das escolas aqui ainda é bem aqui no Brasil ainda é bem retrógrado e demonstra muito medo e falta de apoio com situações de diferenças sociais raciais de sexualidade ou de gênero então ou seja como é a questão das escolas desses direitos a identidade na escola na Argentina bom muito muito obrigado A colega que perguntou sobre com relação ao aborto as lutas pelo aborto tiveram um revivério fundamental com a retomada da democracia de 1984 em diante diversas organizações feministas queriam todas as formações feministas com relação a essa conquista mas algumas companheiras muito particularmente especializadas na questão da procura de aborto e temos lembrado delas muitas vezes dois o aumento na procura do aborto se deve da ação feminina e feminista tem muito a ver com uma experiência argentina que é absolutamente não está replicada na América Latina os encontros nacionais de mulheres que acontecem desde a retomada da democracia todo ano se reúnem milhares e milhares de mulheres e vão a esses encontros sem a categoria de ser feministas mas é um encontro efetivamente acontece gera revoluções enormes em 2005 então já tínhamos a pauta do aborto traçamos uma linha muito notável que depois chegou a algo muito com muita força que foi crescendo e que não a campanha nacional pelo aborto na Argentina uma campanha em que chegaram a falar 700 mais organizações em todo o país então ajudou muito o movimento nenhuma menos na luta contra o feminicídio mas foi absolutamente deslumbrante o que aconteceu e é a a aparição da maré verde milhares e milhares de adolescentes e jovens que se aproximaram usaram seus lenços verdes e se nutriram na ocasião 2018 eram milhares e milhares de expressões nas ruas de Buenos Aires e aí se encontrou naquele momento acaba de dizer que as forças liberais votaram contra o aborto então é muito difícil situar essas forças como neoliberais são liberais na cristalização essencialista do mercado mas não são em termos de cultura em termos de cultura as culturas políticas não são liberais então isto é o que aconteceu a outra questão como disse a criminalização do aborto é uma regressão insustentável na América Latina que tem claramente se comporta como pátio traseiro porque toda a União Europeia tem descriminalizado e efetivamente isto é algo considerado por nós como direito humano básico direito humano fundamental a última questão pergunta que fizeram sim temos no ensino ainda um déficit grande temos uma lei muito importante na Argentina que é a educação sexual integral foi votada sancionada em 2006 e teve um desenvolvimento muito importante que é a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos públicos e privados de educar comunicar capacitar a crianças adolescentes e demais em termos de educação sexual mas durante os anos de Macri isso se reduziu notavelmente se persistiu foi graças as convicções dos docentes das interpelações dos alunos e efetivamente agora está retomando porém eu disse na minha apresentação anterior precisamos uma transformação de toda a massa curricular que forma a massa docente e não é uma transformação contingente é de centro cada matéria cada disciplina cada tópico precisa estar atualizado por uma perspectiva de gênero tem que estar atravessado não pode ser por adição e eu disse há pouco eu estou sempre muito próxima do que seriam os empenhos que muitos magistrados e muitos juízes no nosso país estão querendo mudar sobretudo porque a lei Micaela assim manda e com frequência eu digo quantos problemas maiores que o ensino do direito é que só com especialidade entra o problema dos direitos de gênero e não é vertebra as escolas de direito não fala da condição sequer oportunidade da história do direito porque a história do direito sobretudo na Argentina e no Brasil também a história do direito que acontece é em geral o direito romano mas não se dá o central do direito romano que é o estatuto patriarcal então precisamos de uma reforma curricular integral que vai da pré escola até a universidade é bastante utópico mas estamos propondo como um objetivo que deve ser em algum momento mais próximo pelo menos eu vou fazer as duas últimas questões que nos chegaram e daí a gente encerra então essa conferência de abertura e abertura no caso das questões que chegaram primeiro a pergunta da Mônica Gomes da Silva que fala o seguinte professora grata por suas palavras como a formação de professores pode contribuir com as discussões feministas as pedagogias feministas podem ser um caminho para combater a necropolítica e mais uma questão outra questão de Mônica sim sim não é de Luiz e se encerra a de Luiz qual é Luiz pergunta como ter inclusão em uma sociedade competitiva capitalista por excelência são essas duas últimas questões a pedagogia feminista são fundamentais porque são uma remoção de escombros com relação às telúrias inculcadoras sobretudo de regimes de violentas discriminações que efetivamente se realizam no côncavo notável de cada lar grande feminista radical liberal Susan Moyer costumava dizer que o lugar mais perverso para a continuidade patriarcal é o lar então existe ali uma necessidade por isso que a ação do estado é tão fundamental porque é impossível e ela dizia entrar a cada lar para dizer faça que as suas criaturas podem ser iguais atividades não ensine que existem atividades de meninas e de meninos e não ensine os meninos a defender isso porque são meninos e não ensine a dizer que só podem se desenvolver como meninos e tem uma significada orientação masculina todas essas são questões muito doloridas e sobretudo muito violências as pedagogias feministas devem ser liberadoras e libertadoras dos homens eu sempre digo que os homens precisam tirar essa pesada mochila patriarcal que tem em definitiva prensado os tem completamente submetidos essa lógica do submetedor que se submete o submetedor que se submete a si mesmo portanto precisamos que essas pedagogias feministas sejam de grande incursão em todo e qualquer lugar não quer dizer que não me preocupa tanto que as pessoas se cataloguem como feministas eu vou dizer de forma lenta para que exista uma boa tradução não é o mais importante que as pessoas se definam principalmente as mulheres ou pessoas trans como feministas o que verdadeiramente importa é a atitude insubordinada o que importa é insurgência não a catalogação e a pergunta do Luiz pode repetir por favor que eu me perdi como ter inclusão em uma sociedade que é competitiva ou seja capitalista com excelência é uma pergunta dramática Luiz é uma pergunta de final de noite quer dizer que agora a gente acende as luzes e fica vários dias é quase um oxímoron quase um oxímoron como construir uma sociedade de inclusão quando toda a sociedade capitalista é de exclusão ok é que na verdade a gente se propõe a conciliar as bases societárias efetivamente para não encorrer mais na determinação de oxímoron incluir frente a uma sociedade que faz detritos descarta as feministas em geral que se apegam a esses mandatos fundamentais de progressividade e dignidade estamos lutando por sociedades igualitárias em todos os sentidos agora em nome da comissão organizadora do 4º Congresso Ibero-Americano de Humanidades Ciências e Educação gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação e dizer que a noite foi muito profícua com debates que nos fazem pensar o lugar em que ocupamos em nossa sociedade as relações como nós precisamos avançar e nos reorganizar para ter uma sociedade mais igualitária mais equânime em que as relações de gênero estejam transversalizadas e que sejam introjetadas no modo de vida de ser existir e estar no mundo em diferentes espaços do globo então gostaria muito de agradecer Muitíssimas graças a essa querida universidade que é parte de a ti Ismael especialmente a todas a todos a todos a querida universidade a ti Ismael e a todos e todas e todas que fez possível essa participação e dizer e declarar meu enorme amor pelo Brasil que é minha segunda parte em todos os sentidos amanhã nós teremos a continuidade do congresso logo pela manhã nós teremos minicursos mas também teremos a primeira mesa redonda a mesa que é intitulada desafios do ensino superior e suas intersecções com os movimentos sociais a mesa vai ser composta pela professora doutora Meg Rayara Gomes de Oliveira da Universidade Federal do Paraná da professora doutora Valesca Narras Guimarães da Universidade Federal de Santa Catarina e também pela professora doutora Joana Maria Pedro da Universidade Federal de Santa Catarina à tarde então nós teremos os minicursos desculpa os grupos temáticos a apresentação de pôsteres e o lançamento dos livros e à noite nós teremos então a segunda mesa redonda que se intitula Migrações e Diásporas na Contemporaneidade que é composta pela professora doutora Glaucia de Assis Glaucia de Oliveira Assis da Universidade do Estado de Santa Catarina da professora Maria Catarina Chitolina Zanini da Universidade Federal de Santa Maria e pelo professor doutor Pablo Sebastião Gomes da Universidade Nacional de Córdoba Então mais uma vez gostaria de agradecer e convido a todos e a todas e a todos para estar amanhã pela manhã no evento Muito obrigado vivemos em um planeta interconectado não apenas pela velocidade com que trocamos informações mas porque tudo o que fazemos impacta na vida uns dos outros isso valoriza uma das coisas que mais nos faz humanos o trabalho coletivo somos uma espécie de realizadores com alta capacidade criativa que pode sim mudar os rumos do planeta podemos fazer diferente usando a tecnologia para nos tornarmos mais eficientes otimizando nossos recursos evitando desperdício e transformando a vida de todos a Unesc acredita na conexão do conhecimento e da comunidade da ciência e das grandes ideias dos olhares e das diferentes realidades de pessoas e propósitos inspiradores venha construir o amanhã com a gente Unesc uma universidade de conexões matrículas abertas para os cursos de graduação presencial conectar e promover o ecossistema de ciência tecnologia e inovação de Santa Catarina está no DNA da FAPESC ao longo dos anos evoluímos nos adaptamos e nos aperfeiçoamos chegamos aos 24 anos acreditando mais do que nunca no ecossistema de ciência tecnologia e inovação agora começamos a contagem regressiva rumo aos 25 anos e queremos chegar em 2022 ainda mais fortes queremos e podemos conectar ainda mais a FAPESC conecta a FAPESC acredita FAPESC 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 Acho que agora já não saiu, ao menos não tem nenhum som na live. Então tá, muito obrigado Júlia, muito obrigado aos demais, tenham uma boa noite, acho que infelizmente a professora Dora saiu, não deu tempo de a gente se despedir, mas...